Salve, salve, guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk Reactive, o vídeo que a gente vê esse aqui hoje é a review aí do capítulo 1026 de One Piece do canal Manga Q, confirmado o nível definitivo de Luffy, qual será a sua alcunha após a derrota, não, após derrotar os Yonkos One Piece 1026, bora ver então galera, mais uma reviewzinha aí do canal Manga Q, depois vai ter a do Bruno, acho que não vai ter no mesmo dia, talvez venha amanhã aqui no canal, aparentemente pelos comentários que eu ouvi, foi demonstrado ou suposto que o Luffy está no nível Yonkos já, uma parada sim, tá ligado, bom, vamos ver, vamos ver como vai se desfechar isso daí, não é uma coisa que se for realmente que aconteceu, eu talvez curta muito, porque já é uma coisa que faz algum tempo que eu tenho pensado, tipo, que o Luffy ainda não aparenta ter esse nível, tá ligado, mas vamos ver como que vai ser explicado aí, espero que tenham gostado dos reacts aqui do canal, se tiverem mais alguma indicação não se esqueçam de comentar aí, se também se tiverem gostado não se esqueçam de deixar um like pra dar um apoio aqui no canal, isso é mais enrolação, bora pro vídeo, Os imperadores do mar são a maior potência em questão de força no mundo de One Piece, Luffy chegou nesse posto, mas a única coisa que faltava pra estabelecer ele como um igual, eram as cortinas do céu se abrirem para a chegada do futuro rei dos piratas, finalmente chegamos no ponto em que Luffy tem o nível de Yonkos, quero saber todos os detalhes dos novos poderes de Luffy, e mesmo a nova alcunha que ele pode ganhar por conta desses feitos, então eu vou falar nisso agora, Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse? Meus amigos, estou arrepiado com os acontecimentos, muitas mensagens escondidas, muita entrelinha, e claro, coisas que ficaram no ar, assiste até o fim, tem muita explicação legal nesse vídeo, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, E se inscreve, se inscreve no canal e ative o like, e agora com vocês todos os segredos do novo nível de One Piece 2026 Vamos lá, eu não costumo falar dessas capas que são pedidos de fãs, mas essa aqui merece um destaque, nela vemos Nami e Léo, o tom tata, fazendo uma camiseta para um filhote de Minky Leão, Que está ao lado do seu pai E é tão incrível galera Não pela arte em si ou por ter algum segredo maior Mas quando você nota Que o desenho que a Nami está costurando Nestas camisetas É o mesmo que a sua mãe Beleber fazia Nas dela quando ela era uma criança Mostra como Eiichiro Oda Derrama amor e cuidado Aos detalhes do seu mangá Esses são os pequenos detalhes Que tornam a ambice insuperável Já o nosso capítulo começa na capital das flores E lá as pessoas estão curtindo O Festival do Fogo Temos Tenguyama Hitetsu com a jovem Otoko Que parece também estar se divertindo E Hitetsu tem uma lembrança da partida Sem autorização de Otama Com Speed em direção a Onigashima Onde ele ora para que deixem Otama Segura e toda essa intro É para mostrar como as pessoas da capital Não notaram nada Hitetsu pensa que Otama está do outro lado do mar E temos um foco no céu da capital das flores Que está encoberto de nuvens Por isso o público do festival Não percebe que Onigashima se aproxima da cidade É muito importante Onigashima se aproximar Uma das coisas que eu sempre bati na tecla É que Kaido e Orochi Precisam ser derrotados com uma plateia assistindo Kaido vai soltar a ilha Mas Momonosuke vai segurar com toda certeza Espero que Zunisha também chegue em Wano Junto dos Minks para ajudar de alguma forma Essa parada do Momonosuke segurar a ilha É interessante porque meio que tira ele da batalha também Eu não gostaria de ver por exemplo o Momonosuke batendo de frente com o Kaido Só pelo fato dele ter envelhecido Mas ele segurando a ilha seria interessante Tira ele da batalha e bota um novo papel principal ali para ele Enquanto os outros tem que se virar com o Kaido Muitas pessoas festejam sem notar o perigo que se aproxima pelos céus Podemos dar um zoom no telhado de Onigashima Onde muita coisa acontece Vemos uma Mary de Baohuang que está observando toda a batalha no telhado E relatando a situação para o resto de Onigashima A sua voz é amplificada para ser ouvida por todo o castelo Yamato que levou bons danos está observando os céus Onde temos a incrível cena de dois dragões se encarando Yamato se recorda das palavras que o Momonosuke disse Sobre querer virar um monstro como o Kaido Para se tornar útil e sorrir Já nos céus vemos o Kaido abrir a boca Se preparando para soltar o seu corpo Luffy diz a Momonosuke para tirar algo da sua boca também Mas Momonosuke não tem a mínima ideia de como fazer isso E Kaido finalmente dispara o seu fogo da boca E o Momonosuke consegue desviar do ataque Mais por instinto do que por habilidade Por fim temos Luffy dizendo algo para Momonosuke Então pulando em direção a Kaido O atacando com seu Elephant Gun Acertando bem na cabeça da fera E então descobrimos o que Luffy disse a Momonosuke Ele disse para o bom morder o Kaido Momonosuke ainda com medo hesita Mas uma enxurrada de lembranças Sobre a desolação de Kaido e sua vida Volta sua mente E ele reúne forças onde finalmente Desfere uma mordida que faz o Kaido gritar E vamos por partes Mas o Kaido gritou é porque machucou né Notem como ele ainda não utiliza o revestimento do Haki do Rei Em golpes inflados ou gears superiores Existe um motivo para isso Luffy gasta muito Haki de armamento na quarta marcha Ou mesmo na terceira caso seu punho esteja inflado E ele coloque revestimento de armamento Ele está aguardando para o momento derradeiro e final desse combate Vale destacar que usar as combinações de tonalidades de Haki É algo quase que cirúrgico Pois Luffy quando usa a sua visão futura Por exemplo Tem que estar completamente focado Centrado e principalmente calmo Quase que imóvel O Hiu-Oh exige concentração E o Haki do Rei é o contrário de todos É a força de vontade de Johanna Então Luffy usar tudo isso em batalha E combinado requer uma coordenação em tanto Já Momonosuke Border Kaido Foi a melhor escolha possível de Heichiro Oda Para uma afronta vindo de Momonosuke A mordida ainda soou como algo infantil Que uma criança faria Essa cena ficou 10 Porque Momonosuke não causou danos maiores em Kaido E ainda mostra que sim Ele amadureceu seu corpo e a força bruta Para de um adulto Mas a sua mente de 8 anos Ainda está lá como se nota Por todos os seus medos Jorrando antes da mordida Que aliás também é uma dica E tanto sobre o que pode ser a causa da derrota de Kaido Vamos lá Vendo a situação Yamato corre para ajudar Momonosuke Mas Luffy chega primeiro E dá um soco no rosto de Kaido Fazendo um elogio ao futuro Shogun De Wano Essa cena é uma cena de entrelinhas e tanto Que mentor Luffy tem sido para Momonosuke Porque mais do que Momonosuke vencer seus medos Aqui você nota como Luffy tem profundidade O capitão que ele se tornou E como ele amadureceu em sua jornada Sem clubismo nem nada Mas vocês que são meus amigos Devem concordar comigo Que quando se fala em profundidade E evolução de um protagonista Luffy é o topo de qualquer Shonen Agora voltando a esta mordida Do Momonosuke É interessante ele passar a pele dura De Kaido na forma dracônica O único que causou danos nessa forma Foi o Oden Todas as outras foram na forma híbrida Ou humanoide Vale destacar que a maioria dos ferimentos De Kaido não foram graves até agora E isso inclui esta mordida Ela com certeza dói Mas não é letal em nenhuma instância Agora eu acho que esta cena da mordida É muito mais do que o Momonosuke Vencendo seus medos Ou Luffy sendo um mentor Pode realmente ser uma dica Pois se os dentes de dragão Podem causar dor nas escamas de um dragão Isto pode gerar uma nova forma Ou golpe de Luffy Sabemos que o Chapéu de Palha É um prodígio em luta E um bom observador Não sou de duvidar Ele utilizar uma quarta marcha Dragon Man Ou mesmo nomear o seu golpe incompleto Que Kaido Imagina se os dentes do Momonosuke São revestidos e caíram os equipes É derrotado com algo relacionado a dragão No nome Guardem isso galera Pode ser uma dica Do nome do próximo movimento De Luffy contra Kaido Mas enquanto isso Vamos olhar para a sala do tesouro No segundo andar do castelo O céu está coberto de nuvens Então Inuarashi e Nekomushi Acabaram voltando as suas formas normais Estão completamente exaustos Dragões criam nuvens de tempestades E por isso o céu está encoberto O que é de veras interessante Pois inicialmente eu pensei Ser um infortúrio da natureza A lua ficar coberta por nuvens Mas parece que foi Kaido Que o fez quando levantou Onigashima Justamente para acessar as formas Sulongs que são perigosas Carrot e Wanda assistem impotentes Jack e Perosperos Se preparando para dar o golpe final Dos líderes dos minks E nesse momento A voz de Luffy é escutada Por todo o castelo Gritando pelo nome de Momonosuke Lá em cima o chapéu de palha encoraja Momonosuke dizendo que ele acabou De morder o Yonko E não há mais nada a se temer Ele pode partir dali agora Pois Luffy vai derrotar Kaido E as pessoas escutam isso E os samurais gritam de empolgação A saber que Momonosuke Está com o chapéu de palha Big Mom que está com Lau e Kid Apenas ri de toda a situação E aqui eu abro um parênteses Na minha humilde opinião O maior coringa do ano Nesse ponto é realmente Big Mom Não consigo imaginar Lau e Kid Derrotando ela E mesmo que Luffy e companhia Derrotem seus respectivos inimigos Eu não consigo imaginar Que eles ainda tenham energia suficiente Para conseguir enfrentá-la E isto abre diversas possibilidades Pois eu estou curioso para saber Se o ano vai acabar com ela traindo Kaido de alguma forma E apenas fugindo com seu road Poliglife E quem sabe procurando sozinho Pelas armas ancestrais Isto seria Big Mom Pois de acordo com a sua própria filosofia Alianças piratas sempre terminam em traição Imaginem Kaido derrotado por Luffy Mas ainda vive Big Mom o esfaqueando Tirando sua vida e sua busca Por uma morte gloriosa Acho que a maior pista Do que o Oda tem em mente Para Big Mom É o que Luffy disse a ela Lá na ilha dos homens peixes E que muitas pessoas se esquecem Luffy prometeu chutar o traseiro de Big Mom Por todo o novo mundo Vimos isso nos acontecimentos De Rolikei Que é onde iniciou E soou como uma derrota Para Big Mom Se ela trair Kaido e fugir Ainda será visto também Como uma derrota Em mais uma ilha diferente Quem sabe ela pode ir para Eubaf Para por fim Encontrar sua derrota E isto se concretizaria com Luffy Sim a derrotando Por todo o novo mundo Porém meus amigos Temos o outro lado Da moeda Big Mom considera Kaido Como um irmão mais novo E eu também adoraria Se ela honestamente Salvasse o Kaido E eles saíssem juntos Para encontrar as armas ancestrais Seria uma subversão de expectativa E tanto especialmente Porque eles provaram também Que ninguém é capaz De ir no um contra um Contra eles nesse momento Mas caso Big Mom E Kaido sejam derrotados agora Quem será o próximo Yoko Se Kaido e Big Mom caírem Provavelmente ninguém O equilíbrio do mundo de One Piece Está se desintegrando completamente Os sete Shichibukais não existem mais E sem Kaido e Big Mom O equilíbrio declina ainda Não é diminuir ninguém Mas a Big Mom precisa salvar o Kaido e fugir Olha é uma decadência gigante Para os Yoncos do meu ponto de vista Pô e Marina é forte Só o Barba Branca Contra os Almirantes Contra uma galera da pesada E a tripulação dele também Lógico Conseguiram fazer um estrago gigante E aí dois Yoncos Contra essa galera Não está conseguindo Ok né Claro os caras estão mais fortes também Vale ressaltar Hoje em dia o Luffy O Kid O Lao Todo mundo aí Está bem mais forte Do que naquela época Mas porra Dois Yoncos né mano E não é só dois Yoncos né cara Eu estou falando dois Yoncos Mas é dois Yoncos com a tripulação toda do Kaido aí Tá ligado Só da Big Mom que não está Mas ainda assim Do Barba Branca Onde por fim tornou-se oficialmente conhecido como o Imperador Portanto se dois Imperadores caírem agora Não há necessidade nem tempo de encontrar um substituto imediato Especialmente agora que o mundo está em colapso completo Tudo isso desempenha um papel no caos que envolverá a história até a guerra final A única estrutura estável e real serão os fuzileiros navais Isto se a Suord não revelar as maquinações do governo mundial Que pode fragmentar a Maria também Voltando a esse ponto de Luffy inspirando Momonosuke É uma cena muito importante e impactante Que faz você notar o que o Oda está querendo dizer nessa cena Todo mundo tentou manter o Momonosuke salvo e seguro Os samurais, as painhas e a mato Só que dessa forma O Momonosuke nunca teria que enfrentar Kaido Seus medos, seu trauma Luffy no entanto sabe o que Momo quer E o ajuda a avançar em direção ao seu objetivo Como Kobe no passado quando era uma criança indefesa Para quem a ouvida era um obstáculo inabalável Luffy quer que seus amigos se esforcem em direção ao seu objetivo É uma mensagem muito poderosa até para você De que não há nada na vida que não se possa ser superado Isso é bem reforçado quando vemos um Luffy desafiador E o Kaido assumindo sua forma híbrida Questionando se Luffy ainda acha que tem chances contra ele E essa frase do Luffy me deu arrepios Enquanto ele estiver vivo E você também, aí que assiste esse vídeo As chances de superação são infinitas Kaido ataca com seu Kanabu e Luffy com seu punho Ambos usam o revestimento do Haki com a cor do Rei Supremo É uma onda de choque massiva de raios negros Mas seus ataques não se tocam O mesmo que aconteceu com Roger e Barba Branca no passado O impacto é tão forte que as nuvens começam a se separar E o céu se divide em dois E o ar Como eu esperei por essa cena Eu sempre falei para esperar essa cena Inclusive no vídeo de ontem eu disse Sobre a divisão do céu dos Yonkos Somente Shanks, Barba Branca, Kaido e Big Mon Já tiveram esse efeito E agora é oficial meus amigos Separar nuvens É como um rito de passagem Para o infame nível definitivo de um Yonkos Luffy está oficialmente no nível das lendas Vale destacar que o nome desse capítulo é Tempo Crucial Só que em japonês também pode se achar outro significado O título significa Divisor de Águas Esse é o capítulo Divisor de Águas para o nível de Luffy Sem fake news dessa vez Luffy chegou lá e é emocionante ver tudo que ele passou por esse momento A Mary que estava observando a batalha Relato que aconteceu a todo o castelo Antes de ser nocauteada pelo Haki do Rei e dos Monstros Depois disso o céu está aberto E a Lua Shea pode ser vista claramente novamente Jack e Peros Pero olham para a Lua maravilhados Enquanto Iluarashi e Nekomamushi se transformam nas suas formas sulonges Ambos assumem a postura do Oden e do Rio E desferem poderosos ataques Peros e Jack caem derrotados Uma pequena porta se abre para o prédio E podemos ver que o Orochi está ali observando tudo Ele tem assistido a batalha inteira nas sombras O Orochi ainda tem uma cabeça restante Momonosuke partindo é hora de derrotar o atual Shogun Apostou que Ryori vai se juntar a ele nessa luta E trouxe a Menohabakiri para Momo lutar Essa é a espada que é usada para derrotar Yamata no Orochi Então faz sentido Já Jack e Peros são fortes hein galera Lutar contra Nekomamushi e Inuarashi que apesar de estarem feridos Ainda assim é incrível Eles estavam prestes a vencer não fosse a forma sulonga em último momento E a primeira calamidade finalmente caiu Restam duas E os confrontos que faltam terminar Devem se aproximar aí em breve Sobrando apenas Luffy e Kaido Apesar de Luffy ter chegado num momento crucial de igualar poderes Eu me pergunto o que vem após ele derrubar os Imperadores E o sistema deixar de existir É bem possível que ele receba uma nova alcunha Antes de se tornar o Rei dos Piratas E a única coisa que me vem em mente É que Luffy pode ser chamado como Roger foi chamado no passado A próxima vez que ouvirmos falar do Chapéu de Palha Não será como Imperador Luffy pode ser marcado como Roger E será conhecido como o Grande Pirata Pensou galera Luffy ser notificado como o Grande Pirata Simplesmente porque o sistema de Imperadores deixou de existir E isso é algo a mais Alguém que superou finalmente os Yokos Malcunha antes de Luffy se tornar o Rei dos Piratas O colocando definitivamente aonde Roger estava no início da sua jornada Para encontrar o Tesouro Lendário Que capítulo meus amigos Essa parte da divisão dos céus de Luffy e Kaido Eu esperava por isso há tanto tempo E Luffy está lá Agora é oficial Ele está no nível Yoko O infame nível que todos amam E aí o que você achou desse capítulo? Gostou? Deixa aqui embaixo e faz seu review O que você curtiu mais nesse capítulo E é isso Até os próximos Valeu por assistirem Bom 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 Assim ó Eu curto essa ideia Tá ligado Desse fato Ser uma possibilidade Para o nível Yoko Ser existente Já no Luffy Mas uma coisa que eu gostaria Que acontecesse Na má Nos canais de Jumbis De Jumbis Assim que eu acompanho É que eles fossem Sinceros com a opinião também Tá ligado Diretamente E não contassem uma história De forma dinâmica Por exemplo Tu pode contar uma história De forma dinâmica Para o público Gostar daquela história Entendeu Tu pode Contar as empolgações Da história E as coisas assim Mas não significa Que tu concorda com aquelas coisas Digo isso porque Porque o próprio Evandro Em vários vídeos atrás Que eu vi de review dele Ele dava a opinião dele Quando era conveniente Porque é o que estava Dando a parecer Por exemplo Se eu não me engano No último No penúltimo mesmo Ele comentou Que não gostaria Que o Luffy Tivesse no nível Yonko E achava que isso Não aconteceria Hoje ele está falando Empolgado que o Luffy Chegou nesse nível Aparentemente Então tipo Gostaria de ver Uma coerência Até por isso que eu gosto Muito do canal do Bruno Também Tipo Eu acho que o Evandro Ele traz a informação Muito mais bem elaborada Assim Eu acho que ele Aprofunda um pouco mais A informação para a gente entender Do que o Bruno Mas o Bruno Também tem um ponto positivo Que ele é um pouco sincero Que a galera Acaba não gostando dele Por causa disso Eu vejo muita gente Não gostando Porque ele puxa muito Saco de um personagem Ou porque ele fala Muita coisa Que ele realmente acredita Tá ligado Eu acredito que se eu chegar No vídeo dele Ele Eu acredito né Não vi o vídeo dele ainda Mas ele vai falar Tipo Luffy no nível Yonko Sabe Daquele jeito que ele fala Sabe Desconfiando Será que consegue Eu acho que ainda vai precisar De ajuda de outra pessoa Que é uma parada Mais legal Do que o cara está vendo Tá ligado Para Está Pelo menos É o ponto de vista Que eu tenho Tipo Eu não gostaria De saber que o Luffy Já está do nível Do Kaido E o Luffy Vai derrotar o Kaido Tá ligado Eu particularmente não Gostaria de ver a opinião De vocês aí também Mas eu particularmente Não gostaria E eu não estou comentando Isso agora Todos os vídeos Que eu venho Fazendo review Quem acompanha aqui no canal Sabe que Eu ainda acho que é muito cedo Para isso acontecer Tá ligado Acho que é uma aceleração Assim fora do normal Sei lá Para acabar Mais rápido Com o Yonko Ou com a obra Se isso for realmente acontecer Mas isso é lógico Que é só uma especulação Não posso confirmar Que isso vai acontecer Porque também a gente Não tem certeza ainda Pode ser só um Um golpe Que gerou isso daí O Kaido ainda Pode ser muito mais forte Bom galera Mas só espero que vocês tenham gostado O do Bruno Provavelmente eu vou trazer amanhã Se tiverem gostado do meu react Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para receber as notificações E até a próxima Falou